Música 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 Você viu? Música Dentro da expectativa nossa Estamos partindo, estamos fazendo o segundo apoio Desse turma, partindo para as coisas do centro do Rio Como vocês podem ver E é uma sequência de serviços Então a gente tem a parte de fora e a parte de fundação Que é o ar comprimido Que é esse serviço que vocês estão vendo a concretagem Estão fazendo a concretagem da base do tubulão Que está a 18 metros de profundidade Então a gente faz a escavação Depois a gente vem concretando de baixo para cima Até chegar na cota de arrasamento Onde vai receber os versos Que são a parte superior da fora Então quem passa aqui Vira aí 2, 3 metros da fora Imagina o tanto que tem de concreto para dentro aí É, esses tubulões estão na média de 18 metros de profundidade Onde eu tenho 18 metros de custe Que é o pilar, vamos chamar assim Falando em linguagem mais simples E lá embaixo eu tenho a base Que é uma base de 1,60m de altura com 3 metros de diâmetro Então como é a ponte pré-moldada É feito pilar aqui Mas a resta da estrutura não é feita aqui Ela já vem pronta para colocar pilar A ponte é dividida em 3 estágios É a infraestrutura, mesoestrutura e superestrutura A infraestrutura é feita aqui A mesoestrutura é feita aqui Que são as vidas de travessa Que fazem o suporte das longarinas As longarinas são peças pré-moldadas e protegidas Que elas vêm prontas para ser colocadas no local E uma vez colocadas Eu tenho a última etapa Que é o tabuleiro em cima Que é feito no local Que aí entra tabuleiro e guarda-rota Então pelo que o senhor analisou aqui No local da loja Vai demorar quanto tempo para a sala ser entregue? O meu contrato é um ano Pois é, eu recebi ordem de início Dia 1º de junho passado Então quer dizer Dentro desse prazo Se não tiver nenhum contratempo Eu quero entregar no prazo No período chuvoso também dá para se trabalhar aqui? É, eu preciso acelerar agora Essa parte da infraestrutura Que a hora que começar a chuva E começar a subir o nível de água Aí não é que não dá para fazer Mas as dificuldades aumentam Consequentemente a velocidade diminui Então a minha programação É conseguir até final de outubro Eu já estar do outro lado Faltando muito pouco da infraestrutura 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 Obrigado.